Vou trazer agora uma oração, que é uma chave poderosa de Deus para ti ter mudança tremida na tua vida. Tá preparado? Então vamos comigo. Todos os dias, quando você acordar de manhã cedo, você vai dizer assim, Obrigada, Senhor, por fazer o meu cálice transbordar. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que o Senhor colocou no meu caminho. Obrigada, Senhor, por ter feito tudo aquilo que era bom, poderoso e tremendo na minha vida. Obrigada, Senhor, por todas as coisas pelas quais eu sonhei, o Senhor começou a abrir os caminhos na minha direção. Obrigada pelas portas abertas e obrigada por todas as portas que se fecharam, Porque eu sei que antes do que eu pense e imagine, uma muito maior vai ser a dor. Obrigada pelo teu carinho, pela tua proteção, pelo livramento que o Senhor me dá todo santo dia. Obrigada, Senhor. Obrigada por fazer o meu cálice transbordar e por enviar bênçãos, promessas e milagres dos céus em minha direção. Agora, nesse exato momento, uma janela de transbordo e bênçãos vai sendo derramada sobre mim, a minha vida, a minha família e tudo pelo qual eu colocar as mãos. Eu tenho agora mão abençoada, família protegida e bens multiplicados. Que escreva agora o seu nome nos comentários e coloque a frase de poder. Diga assim, eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor me deu. Amém. Uai, seu app de vídeos curtos.